Sejam todos bem-vindos. Fique agora com as emoções de cesta de Poliana Moça. Assista agora. O cara é essa? Graças a Deus vocês estão bem e deu tudo certo, né? O senhor não vai religar o Pinóquio? Foi ele que nos colocou em risco. Será que a gente não pode ficar bem de novo? Ah, mas o senhor tá de brincadeira com a minha cara. Após o crime, Poliana diz que vai para a escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tânia encontra com Violeta. Gleice e Branca reformam o CLL. Poliana e João reencontram os amigos. Eric faz as pazes com João. No laboratório, Sarah diz a Otto que Pinóquio foi um herói. Mas Otto declara que não vai ligá-lo, porque foi ele que colocou a família em perigo. João pergunta a Poliana se eles vão retomar o namoro. Sarah comenta com Otto que Pinóquio só queria uma família e pede para dar uma chance. As crianças do Magabelo falam para Gael decidir entre o canal ou futebol. Jeff expressa a Brenda que deseja dar mais um passo na relação. André aponta a Raquel que não quer viajar e que quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer o mochilão sozinha e comenta a possibilidade de término. Celeste e Luca conversam sobre Tânia. Luca está preocupado. A polícia invade a Lucfortec e cerca Luca. . Obrigado.